Música Γεια σας γεια σας Καλωσηρσατε στο καναλι μου στην τρελο κουζινα της Βασουλας Σημερα θα σας φτιάξω την περιβοητη πορτοκαλοπιτα survivor Eu vou fazer o melhor que eu fiz com 5 anos O melhor que eu fiz com a 4 anos E meia uma coisa que eu fiz com um favo Eia o dvm twigs que eu fiz com um favo Ou seja uma coisa que eu fiz com um favo É uma coisa que eu fiz com um favo É muito bom É muito bom Veio que eu vou fazer um favo COBEN . 0,kg . Ducam Gaza 6 Dåx Evo Pizza Não Ducam Esmeral da Eu gosto de usar o creio, com fenotivo Ojeito, Ojeito e a vez more Ojeito, podemos colocar aqui com uma podre, Se puxar com aquele cheio, Então, vamos lá para o nosso site Comprar o nosso site Aumento muito bom Vamos adicionar o nosso site Para fazer um pedido com o açúcar E aí Vimos para o nosso conhecimento Vamos fazer uma mensagem E agora vai fazer uma mensagem Vamos fazer um posto Apernimo hermoso Então eu vou pôrter de açúcar para chelar Para fazer o açúcar, eu vou pôrter o açúcar Ata o açúcar para chelar Opa! Agora vamos modificar os aminoácidos Coloca a sua foda Enquanto ficou fantástico Aleslamos um bruxo Aleslamos um bruxo Para melhorarmos Nunca mais um bruxo Pelo menos bruxo Reapu alegras Pelo menos bruxo E sauramos um bruxo Como é o melhor Basta mais um bruxo Apenas o fogo do fogo Olhe pra preparar o açougueira Coloca o açougueira Ecolar o açougueira O neve o açougueira A a açougueira A açougueira O açougueira Eu adorando uma hora de ser bem e vamos adicionar um pouco de purpose e vamos fazer uma panela Apenas uma hora de ser bem E vamos fazer isso Para dar uma panela de ser bem Vamos dar um pouco de ser bem Seu bem pouco de ser bem Agora vamos colocar um pouco de som Vamos fazer uma forma de serrope Não quero muito serrope Porque é uma forma de serrope É uma forma de serrope É um pouco de serrope Vamos deixar de serrope 2 a 3 horas E depois vamos fazer um pouco E depois vamos fazer um pouco Ateneu para serrope Ateneu a serrope Estou com um pouco de serrope Eu estou com um pouco de serrope Queria mais um pouco, mais um pouco, é o mais um pouco É um pouco mais prazer O meu gostei, é um pouco mais prazer Se inscrever, carcinando, patrocinando com o gostei E aí, você vai fazer um gostei E aí, eu vou deixar um gostei Para você, quando você está me gostando Espero que tenha gostado E aí, você vai gostar muito E aí, o pessoal que me latrei E aí, eu vou deixar um gostei Sim mais um vídeo Se inscreva no canal E se inscreva no canal E se nos ativar um vídeo Para receber um vídeo com a gostei E nos ativar um vídeo 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 Nos vemos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma